Vamos lá As compras As compras são as que a gente pode fazer mesmo Só que a gente pode estentar É Beber café Ela tem aqui a nossa loja de jama-matsu Aqui em Nundon Tem muitas coisas no cadeado Porque tem até muitos furtos Olha lá 400 Aqui está tendo muito furto Aí eles trancaram muita coisa Batida policial Vem até um policial lá Um filipino Fiquei mais caro ainda Vai pegar esse aí Sofia, está mais barato Não trago crianças do mercado Não trago crianças do mercado O que é isso? Olha a Doraima O que é isso? Olha a Doraima O que é isso? Sabonete Sabonete É um pão É da Coreia Aquele da OND também O que é isso? A Doraima O que é isso? O que é isso? Olha a Doraima A sua Bidela também Parece no gosto Cheiro bom Olha a Doraima Cheiro bom Cheiro bom Português Português em vários idiomas Chinelos, toalha A toalhinha Tem que levar Tem que levar no Na escola Mas aqui é É de uma unidade cada? É de uma? De uma Sofia, quantas falinhas pediu? Hã? Quantos que é isso aqui? Quer ver que foi um Hã? Não é esse? É Não Eu quero dizer que ele dobra Aqui nós achamos Microfibra Apenas 11 ienes Olha lá É 11 ai Não to mentir não É 11 ienes Microfibra é o mais barato Que eu já vi Na minha vida Será que é bom? Fiquei comprar um monte Taco de lixo de hamamato R$6,50 De quarenta e cinco litros Quanto que sai? R$174 Olha aí Mais barato que de zumo De zumo sai R$5,20 só R$10 Aqui sai R$50 De quarenta e cinco litros Grandão ó Que que é isso companheiro? É uma mata Isso aqui o saco deixa bem mais barato Aqui parece doces coreanos Olha aí R$4,98 R$4,98 Olha só que nós achamos geleinha Quanto? R$378 Era mune ainda Meu cérebro Meu cérebro Que que é isso? Deixa sim O que que é isso? Deixa sim O que que é isso? É ovo de verdade? Ovo preto Ovo preto Vamos comer ovo preto É... É marrom É bem mais marrom do que... Ovo defumado É... 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 R$188,96 É... 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 Olha aqui R$98,00 R$98,00 R$69,00 R$96,00 R$100,00 R$100,00 R$65,00 Olha o... Olha o... Olha o... Eu não quis comer isso aqui Mas comeu lá isso aí Olha o que que é isso aqui? Parece uma mandioca Só que não O que que é isso? Macio Não vai estragar não É macio É pão do... Pãozinho Peraí É pão não Sei lá o que é isso É... R$474,00 Só que é bomzinho Esse aqui é aquele... Nossa Precisa ver De provar R$96,00 R$96,00 Tudo bem mais caro aqui Ah, as torradinhas Nossa, tem a torrada fora Torrada? Hum Mas depois vai ter a torrada Ah sim Tem salgado de todo tipo aqui Olha esse aqui Quer ver? Quer ver? É... Não, não é Não, eu não sei É... É... Ah, é... 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 Olha esse aqui O que é isso? É... 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 Outro? Olha... É... 50, 300. 50 é isso aqui. Ah, tá. O contrato. Vamos pegar o contrato aqui. O contrato do apartamento. O que é o meu contrato? É? Aqui, os salgadinhos coreanos. Esse jelly aqui também me deu. Olha, Sofia. Só que coisa cara. Sofia, não. Não dá conta, não. Tudo caro. Tudo caro. Então você vai lá. O papai trabalha muito. Qualquer coisa caro isso aqui. Aqui, ó. Café. Olha os cafés aqui, ó. Aqui. Olha o café aqui, ó. Aqui, você tá achando aqui? Quando não tem nada, tá aqui, ó. Café. Aqui. Não tem que ver com o café que nós gostamos. O jeito é a gente se virar com este mês. É 301. Um é mais caro do que o trião. Ah? Dois é mais caro. Olha aí, ó. O que é mais caro? Cafézinho. Nossa. Ah, não. Esse aí, ó. Esse aqui que nós compramos. Mas era mais barato, né? 299. É 2 ienes mais barato. 2 ienes. Não tem essa diferença? Ah. Eu vou falar mais. Se fizer, ela vai parar. Porque você sai aqui, tá? Ah. Aqui, ó. Café do Starbucks aqui, ó. É, tem como subir aqui? Tem. Você vai pegar chá. Sobremesa de aloe vera, tem aqui de pouco. Pouco não, de mangro. É um desses? É um desses. Lá era 149, aqui é 150, ruim é só. Anotrial, né? Vamos procurar agora os ovos. Ovos de dúzia. Tem de dúzia agora aqui, né? Não tem aqui as folhinhas de nori que você pegou? Não tem? Não sei. No outro dom não tinha, né? Caralho. Caralho, caralho. Você não comprou por dia? Comprei, nem usou. Você quer mais dofo? É. Que coisa, hein? Cadê o touquinho? Cadê o touquinho? Aqui é o meu ovo. Ah, no pato. O que é assim só? 28, hein? Olha só a porçãozinha É, entre a hora é 21, hein? É até 18, né, amor? É É? Ferece centavos, hein? 27, é o final de julho 27, é o final de julho O que é lindo? É topo Ah, esse aqui é topo também Muito bom E essa aqui? 85? E o tamanhozinho? Olha só o tamanho, legal, hein? Ela vai assim? É, ela vai assim Do Dom As verduras a gente sempre fazia no começo dos vídeos Agora tá fazendo mais no final É, tudo fora de ordem Aqui no Dom Lá da equipe de Ramamato Olha aí Então, olha aí Quando é tudo novo assim Olha aí O alho tá quanto? Alho 76, tá barato Olha aí Esse aqui é... A Xepa 216 Ah, acho que tá bem Tá bem Só larga, bem detalhista Tem que olhar direitinho Pra ver se o tomate não está maduro É, se não tá machucado Se não tá machucado Tem que olhar bem Os lados do tomate Olha Nectarinho? Bramo Não sei como é que chama em português Nectarinho A uva R$193 Mas a uva tá meio passadinha O que foi esse aqui? O que foi esse aqui? Ah, esse aqui é o plástico Ele quer começar a querer dormir Ele quer dormir A uvao girou O que que tem diferente aqui? É É É É É Aqui é a brinjegela Mor Esse aqui é o pepino? É É o pepino É o melão Hã? Nem sei, é o pepino Será que aquele pepino é o pepino? É É Acho que é pepino, amor É É Parece um pepino Olha 180 180 180 180 180 Paguei 103 É Meterraba Olha a couve A couve Brasileira Ah, é brasileira Isso aqui Ah É Fole de mandioca É Que é a bex Olha a mandioca parece É Folha de mandioca? É É É Quem come folha de mandioca? É Espinafre Olha, cheiro verde Isso Tem Melancia? Quanto é essa melancia? Milão É É É É É É É É É Dessas maiores aqui 2.700 3.500 3.500 É É É É Olha, calma Tamarindo Olha aí 754 Bananas 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 2.14 Bananas 2.14 É É É É É Você come carne ou você come fruto Olha Olha 430 430 Tá passada, hein Olha Tomate caipira É Parece tomatão caipira Olha isso aqui Isso aqui deixa mais bonito os tomates, mas olha Ai Que lindo Que lindo Pacoate com 2 tomates, 139 De 131 Eu quero comprar kiwi também Calma, calma Calma, calma Calma, é assim não Não, Tukia É, é um boneco, né Aí Maiores Maiores Hã? 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 De várias coisas Repolho 171 Comparação, nós temos que escolher bem as verduras Olha, além da qualidade do preço também Rapaz, não olha Eu comprei de qualquer jeito Rapaz, ele comprou um tomate lá que virou um bonequinho É Dorei escolher alface Igual o de fim de feira que eu trabalhei muito com isso Alface Alface que tá 106 Tá depenando a alface? Depenando Esfolhando Tá Parece que dá umas folhas também pra cada Parece que eu Cara de vaca? É Não, vocês escolheram Parece que é grande Mas não é É quantidade É É É meio quilo Esse aqui dá vontade de levar, mas nunca levamos Esse troco não É É As carnes de papel É tudo Esse aqui tudo é papel, tudo é da gru De papel, tudo é gru Que é tudo... Não sei não, gráfico Oh, é não As portas direita estão vendo que parece de mentira Será que eu deixo na gravação? Você leva esse ou não? Não, leva esse porquinho Esse aqui Vai ser a Sofia Olha, a Sofia tá dormindo Olha, a Sofia tá quase dormindo Ele tem que me atrapalhar Chega Sofia, fica aqui comigo Olha o que você tinha achado os frangos Olha o que você tinha achado os frangos E aí pessoal, aqui tem os de porco também, né? Vou contar esse aqui, 106 por 100 gramas É É É Acho que não Acho que não Dá pra fazer de boa Tem maior e menor É É Tudo mega mesmo Até o preço é mega Quero pegar no dia que a gente for pro posto Pra ver quanto que a gente vai gastar lá, né? Vamos mostrar lá Por enquanto tá aí, né? Aqui as nossas compras É isso aqui? Eu tô rezo É Não é não, rapaziada Barriga de porco Barriga de porco Barriga de porco Barriga de porco 2.309 2.200 E os preços também são bem mega Esse é pé de porco É pé de porco É pé de porco 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 Você gosta de joelho de porco? Pé de porco Eu não Olha, pé de galinha É É Produtos brasileiros aqui Olha aqui, tem massa de pastelo 350 Olha lá, massa de pastel Pé de porco Mas lasanha Mas lasanha Tapia, pão de alca Peruché Aí Bolinho de queijo É Bolinho de queijo É, bolinho de queijo Pão francês Quanto que é o pão francês aqui? 355 355 É o churrasco 1.014 1.219 Deus me livre Os preços do Brasil 1.290 Nós cobrávamos 2kg de frango de zumo por 700 e pouco Aqui ainda tá barato ainda Caraca 100 grão por 85 Olha aí Aqui rapaziada Guaraná Antarctica 96 Nizumo tá 170 Sabor do Brasil Guaraná Wind 75 É um genérico Só feito no Japão mesmo Guaraná made in Japão É gostoso também já Já aproveito Guaraná Água na boca Esse também é presunto Esse aqui é 258 Qual que é mais? Esse é quanto? É 200 e um É 200 e um Esse aqui Qual o momento vai levar? É esse bandejinho Esse aqui? No momento é esse Qual que é mais? Tem uma boa Ainda que é mais É um churro do quando a gente me chama Pílpia Por que a gente manda a fazer um churro? Olha os brócolis que o Ricardo harapai Vou levar dois, quanto vem esse aqui? 500 gramas Quanto vem esse? Ah, vem esse aqui, ó 1 de maio e 2024 Vou levar dois É, tudo congelado, ó Aqui é o Missin Niojo, Vietinamita Filipinas Cara, os Filipinas aí Aqui também, ó Sucumid, gaviola, uva, glória Maguari Maguari tá 322 O suquinho tá 84 Qual é o pauzinho aqui? Essa aqui tá Marilã, peraí Gelatina Aqui, ó Olha só o Velho Barreira aqui, ó 1518 Velho Barreira Sangue de Boi Catuaba Aurora Tudo aqui, os cachazeiros Tem uma tubaína aqui que é cara É 322, dois litros É uma tubaína Mas vamos levar esse aqui mesmo Aqui, ó Feijão Feijão tá 367 Vamos levar esse Guaraná aqui, ó É tubaína Acaba na boca Baianinha 1098 Baianinha deu Essa compra aqui deu nove mil e oito Deu menos do que isso ano passado Deu menos do que isso ano passado Deu um pouco menos Mas você levou mais coisa, parece Ou não Produtos de limpeza Sabar em pó Sabar em pó Arroz Então é novidade, a sacolinha vai subir de preço 2 ienes cada sacolinha Então vai ficar mais caro a partir de agosto E aí, gente Que é o Megadonk de Kitahamamatsu É isso aí O vídeo de hoje foi esse E até a próxima Tem barraquinha de pastel lá, hein Todo sábado e domingo Falou Tchau